Manda sem estresse Às vezes eu sou fraca, mas busco o suporte É de te apagar de mim Então vê se se decide se vai me amar ou me dá solidão Coração que ama também cansa de dar tanto perdão Não que se me sufoquei, por mais você que eu Você divide um nós por dois eu Não sei se te perdoa ou te deixo ir Se eu mesmo vou ou se fico aqui Se eu te completo e te faço falta Se eu te abraço ou te viro as costas Não sei o que me faz agir assim Se você só maltrata, faz pouco de mim Não sei por que eu te aceito Ah, sei se você vive em mim Atuado no meu peito Manda sem estresse Talvez se se decide se vai me amar ou me dá solidão Coração que ama também cansa de dar tanto perdão Eu aqueci e me sufoquei Eu aqueci e me sufoquei, por mais você que eu Você divide um nós por dois eu Não sei se te perdoa ou te deixo ir Se eu mesmo vou ou se fico aqui Se eu te completo e te faço falta Se eu te abraço ou te viro as costas Não sei o que me faz agir assim Se você só maltrata, faz pouco de mim Não sei por que eu te aceito Não sei por que eu te aceito Não sei se te perdoa ou te deixo ir Se eu mesmo vou ou se fico aqui Se eu mesmo vou ou se fico aqui Se eu te completo e te faço falta Se eu te abraço ou te viro as costas Não sei o que me faz agir assim Se você só maltrata, faz pouco de mim Não sei por que eu te aceito Ah, sei se você vive em mim Tatuado no meu peito Seis pés Seis pés Tatuado no meu peito Tatuado no meu peito